Eu sei que o pastoreio de Deus é marcado por esperança. Davi usa um termo escatológico, dizendo aqui que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, o meu calo se transborda e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi, obviamente, quando fala, ele está falando num contexto de que os inimigos ali são todos aqueles que se opõem aos planos de Deus. São pessoas também que são instrumentalizadas para fazerem oposição à vontade de Deus. E o que nós precisamos entender no nosso contexto é que o nosso inimigo não são as pessoas, mas os nossos inimigos são, sim, o que está por trás, os principados e potestades. E, além disso, as diversas impossibilidades que a vida, a nossa estrutura física nos apresenta de não viver uma vida para a glória de Deus. Então, o que nós podemos perceber em termos de aplicação destas bênçãos para hoje é que hoje nós podemos experimentar, em partes, as bênçãos de Deus. O banquete, a mesa da alegria, diante de algumas circunstâncias adversas, Deus continua preparando mesa, comunhão. Deus é um grande anfitrião e isso deve gerar esperança em nós, a esperança de dias de alegria, dias melhores aqui nesta terra, mas a maior esperança é a volta de Jesus, a volta escatológica de Cristo. Ele virá, mais uma vez ele virá e virá eternamente para inaugurar o grande banquete para nós. E ali, sim, plenamente experimentaremos. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais circunstâncias que nos entristeçam. Enquanto isso, nós podemos desfrutar dos constantes banquetes que Deus, como anfitrião, nos convida. Por isso, eu quero convidar você, nesta manhã, a experimentar aquilo que Jesus tem para a tua vida. Os banquetes que o Evangelho proporciona para a sua história. Somente em Cristo, somente na palavra de Deus é que você vai encontrar o verdadeiro banquete. Um banquete que transborda o cálice e um banquete que alivia as suas dores. Quando Davi diz, ele unge a minha cabeça com óleo, eu gosto muito de pensar na ação do pastor, literal, tirando os carrapichos das ovelhas. Isso significa, nesta leitura, que Deus sabe como tratar as nossas feridas. Deus sabe como tirar os carrapichos da nossa vida. Muito melhor do que qualquer outra pessoa, Deus é especialista em trazer anestésico e tirar aquilo que nos causa dor, aquilo que nos incomoda. E, quando nós falamos da alegria do cálice que transborda, a maior expressão de alegria em nós foi o transbordar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aquilo que garantiu para nós todas as bênçãos de Cristo. Aquilo que garantiu para nós a alegria e a plena satisfação de estar com Cristo. Mas tem uma aplicação, além disso, que já é tremendo. Tem a aplicação de que, aqui, nós podemos desfrutar de momentos de alegria. Cálice, ele comportava o vinho, e o vinho simboliza também a alegria. E a alegria que Cristo tem para nós é uma alegria transbordante, não é só para nós, mas que sirva para todos que estão na mesa. Na realidade, vamos refletir, a mesa é um lugar de comunhão coletiva. Não é apenas para mim, mas é para todos aqueles que estão à minha volta. Desta feita, o nosso Senhor, ele quer transformar a nossa realidade e a de todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso, creia nesta palavra, e que você possa viver a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da sua vida, como Davi disse. Por isso, por causa da justiça de Deus, por causa do Deus que faz as coisas por amor ao Seu nome, é que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida. E por causa disso, nós poderemos voltar a habitar eternamente na casa do Senhor. Por isso, eu convido você, que ainda não teve essa iniciativa, se você está ouvindo esta palavra nesta manhã, e no teu coração, o Salmo 23, ele se descortinou como uma grande verdade da ação do amor de Cristo pela tua vida, pela tua família, e você percebe que não pode viver sem este pastoreio de Cristo, eu quero te convidar para que você, onde você estiver, você possa falar com o Senhor, você possa agradecer a Jesus por ter morrido por mim e por você, que você possa agradecer a Jesus por ter derramado todo o seu sangue na cruz, e que você possa convidá-lo para que, neste momento, você possa se alegrar juntamente com a sua família e fazer parte de uma grande família de Deus. E se essa é a sua realidade, e se, neste momento, você está sentindo no teu coração e compreende esta verdade, eu quero te convidar também a fazer contato conosco aqui pela nossa página do Facebook.